Olha, entrando ali o primeiro Ague Branca DD de hoje Olha, e junto ali com o Rio Doce Vitória da Conquista Campinas E esse Rio Doce chegando do Rio de Janeiro É, vamos pegar o Sussantura aí O Rio Doce Olha, vem Lagontille, ó, soltando até poeira De Recife Quer dizer, de Campo Grande para Recife Ih, tá vindo mais um G6 dela Esse aí de São Paulo para Currais Novos Bom, o Tijeri tá manobrando Vem lá, vem o outro aqui Vem lá... Vamos lá. É, saindo ali o águia branca rosa. É, agora o movimento tudo é estourado, hein? Agora vamos pegar esse Rota de Ilhéus para a Vitória da Conquista, chegando agora. E lá vem mais gostinho. Olha só. 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 É, gente. O movimento aqui ficou interessante, hein? Olha só. Olha só. Olha só. O movimento conquista. Olha só. 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 Mais um no horizonte Esse aí, de Vitória da Conquista Para Barra do Choça Viagem curtinha Fiz ela agora pouco Fiz ela agora 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 Fiz ela Fiz ela agora 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 Fiz ela Fiz ela agora Fiz ela Fiz ela agora Fiz ela agora Fiz ela Fiz ela